O carro tá saindo pelo lago, senhora. Ele bateu e corrigiu com a... Aonde? Onde que ele tá indo? O lago, o lago, o lago, senhor. Não, calma, calma. Não espera, não. Tem muito contingente aí, não, calma. Tem uma informação... Qual o veículo? Não deu pra ver, o veículo veio em alta velocidade. Era um veículo vermelho. Não sei. Aí ele bateu... A barreira e o mesmo acabou caindo lá embaixo. O lago lá e ele saiu voado. Saiu embora, foi embora. Mas fica difícil pra ele passar porque vocês fecham aqui e aí não vai, não volta. É, mas se ele tivesse aberto ele ia atropelar eu e o guerreiro aqui. Sim, sim. Mas aí não tem como eu passar, tá vendo? Meia hora. Deixa zigue-zague, mas com espaçamento. Preciso de que erra ainda, senhores? Você vai tirar esse carro daí ou vai tá difícil? O tanque precisa de que acompanha. Ou vai sozinho? Não, só vou chegar ali e vou voltar. O cara já deve tá longe, né? Aonde foi que ele caiu com o carro? Na sua direita, senhor. No lago aí. A direita, no lago? Não tem visão. Nada, tem visão de nada, tio. Uma nadada lá embaixo. Que essa vai dando uma averiguada pela parte interna da base, que é sério? Quero todo mundo em posição, vai, vai. Tô em posição normal. Volta, volta. Isso aí tá estranho demais. Volta posição. Vamos ver, vamos ver aqui. Senhores, hoje teremos a instrução da marinha. Iiii... Passagento Moura. Iiii... Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Duração da instrução, guerreira. Começando mais um videozinho aí com vocês, na segunda-feira. Aproximadamente... Ah, qual é, mô? Pô! Tá de brincadeira, caralho. E a ordem pro Sargento Moura. Todos que estiverem na base, estarem preparados pra guerra. Certo? Os senhores vão tá portando colete, fuzil, munição reserva de fuzil. Todos, sem exceção. Sargento, Moura, sai de forma. Já deixou o like? Pode pegar os alunos aí do curso da marinha, guerreira. Vai lá, vai lá, vai, vai. De forma, voluntário da marinha. Vai, isso. Execução. Isso. Todo mundo, vai. Bom. Bastante, hein. Ó o recruter voluntário também, gênero. Aluno se encerrou. Se o aluno tiver aí, eu vou matar ele, viu? Tá lá, tá lá, ó lá. Esse aluno vai aí. Vai lá. Sei que não arruma um lugar pra ele não, viu? Vai lá. Se arruma, se ajeita. Tá, tá. Ele vai te ajudando, viu, guerreira. E toma, e toma. Errou! 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 Ah, não, Major. Ele se abaixou pra não tomar aí, ó. Olha o guerreiro ali, olha o guerreiro. Agora ele desmaia, agora ele vai desmaiar. Vai, vai nada, vai. Vai tomar a lanternada, agora é a lanternada. Ah, agora é a lanternada, mas já era. O Major só tá dando picuda. É. Ah, agora ele desmaiou, olha lá. Já era. Tá de forma, saúde. Que senhor? Olha lá, guerreira. Tem um aluno vivo. Ah, ficou desmaiou duas vezes. Não vou nem encostar nele. Não vou nem encostar nele. Estou do grupamento que se gestou. Que brincadeira. Esgueiro, eles são da Marinha. Sim senhor. Que que a gente ia fazer, eu não faço ideia. Tava andando de tanque aí, cês viram no iniciozinho, né? O cara bateu de frente lá na entrada. Só que eu não fui porque achei estranho. Não, guerreiro, o senhor é voluntário. Nada, guerreiro. Vai precisar de alguma coisa aí, ou? No momento, eu vou tá chamando os senhores, tá? Pra uma missão. Siga, senhor. Brasil, preste atenção. Brasil, senhor. Capitão e tenente, vamo ali, guerreiro. Capitão na última forma, major. Não, tranquilo, guerreiro. Tá confundindo, guerreiro. É porque é novo, né? A patente aí acontece. Essa viatura... A minha viatura tá aqui, guerreiro. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ih, vai ter missão, vai ter missão. Vamo ver que missão é essa aí, hein? Deixei meu tanquezinho ali parado, pô. Positivo, senhor. Vamo ver que que vai acontecer, a gente vai a algum lugar aí. Vai ter alguma missãozinha agora, hein? Alguma missãozinha. Eita, porra. Que monte de luz é essa? Embarcando. Pô, se vai aí, guerreiro. Senador Moro, só me dê um minuto, tá? Sim, senhor. Vou tá falando com os senhores aqui, Guilherme. Sim, senhor. Tinha uma nota aqui na minha mesa? Sim, senhor. É. Temos uma missão a ser executada, guerreiro. Só que, primeiro, eu preciso ir lá na delegacia da Polícia Civil. Temos uma ordem de eliminação hoje, tá? Eliminar é a ordem. Sim, senhor. Temos a informação, temos a inteligência, vamos agir, certo? Sim, senhor. Então, guerreiro, eu preciso que os senhores prestem atenção lá no PQD que tá lá em forma e peguem todos os guerreiros que não estão utilizando nada, sabe? Preciso de guerreiros sem sigilo total. Então é isso. Vamos primeiro na delegacia da Polícia Civil. Aí o senhor faz a guarda fora, tá, Guilherme? Sim, senhor. Fico fazendo a guarda fora. Brasil, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá na Polícia Civil lá. Tem um merda de armamento pra entregar pra polícia. Nossa, hoje o dia tá um saco. Correria, né? Nossa senhora, velho. Ih, caralho. A gente vai lá na Civil agora, doidão? Vamo lá que essa missão é muito mais importante que entregar arma na mão de polícia. Pô, mas é difícil, pô. Você vai falar em cima da hora, não dá tempo de planejar, pá. Vai dar merda, vai dar merda. Já deixa o like aqui. Quem acha que vai dar ruim? Primeiro sargento, Rachel. Meu Deus do céu, o EB tá perdido. Fale da ordem aí, viu, mano? Que bom é essa? Que bom é essa? Primeiro sargento. Prossiga. O EB está sob suas ordens. Positivo? Meu... Tem senhora. Guero. Quando voltar, vai tá todo mundo vivo? Ou vamos encontrar um desastre? Negativo. Todos vivos. Bom, só o jeito que ela falou já me deu medo. Guero. Bom, bom. É... Fala pra proteger P... A e B aí, Guero. Eu vi ali e não tinha ninguém, ó. Bota... Portão A. A entrada tá sem ninguém. Tem que proteger A e B. Tem senhora. Vambora, vambora. Quem acha que vai dar ruim isso aqui? Deixa o like. E quem acha que vai dar bom? Também deixa o like, pô. Deixa o like nos dois, João. Deixa nos comentários. Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai ter uma missão aqui. Eu não sei qual que é ainda, mano. A gente tá indo lá na civil. Lá na civil. Eu não sei o que a gente ia fazer. Eu sou civil agora, caralho. Que cigado vai arrumar lá naquele local, velho? Eu acho que vai pegar alguma info pra uma polícia civil. Mas vamo lá, vamo lá. Vamo lá. O que vai fazer esse detalhe? É, acho que não gostou da gente chegando aí, não. Não, não, não. Não sei não. O que o guerreiro tá lamentando ali? Não sei. Acho que é porque viu a gente aí. Quer ser alguma coisa? Desembarcando, eu vou ficar... Pode desembarcar alguém. Vendo uma segurança aqui, viu, senhor? Vendo qualquer informe. Mesmo que for pra abordar. Vou deixar esse carro aí que vai se dane. Sim, senhora. Vamo ver, vamo ver aqui. É o básico aí no rádio aí. Tudo bom? Tudo bom com o senhor? Brasil. Sou general do exército brasileiro. Quero solicitar um superior aí, por gentileza. Atender a gente. O que é feito, senhor? Tem algum supervisor por aí? Superior, guerreiro. Superior. Supervisor? Tudo bom com o senhor, guerreiro? Bisonho. É aluno aquilo ali. Delegado merece é o senhor mesmo. Podemos conversar, guerreiro? Uma sala, algum lugar? Vem cá. Vejo sim. Licença, viu. Vamo lá. Vamo lá na civil. Fala, sou um trouxa. Tirar com essa camisinha da cabeça, seu arrombado. Vambora, vambora. O que que vai acontecer aqui, cara? Não faço ideia, tio. Caralho, tenho vontade de dar uma porrada já nessa nuca na minha frente aqui, velho. Tô, tenho vontade de dar um tapão nessa nuca, velho. Olha que a minha também tá no estilo pra tomar um tapa, né, velho? Mas tá bom, tá bom. Aquele chapéuzinho de pagodeiro do caralho lá na frente, velho. Que porra que é ali? Só pra apagadear. Fraco, viu, guerreiro? Vendo fundo da favela. Só pra contrariar. Vamo ver o que que vai dar aqui. Tinha... Tinha ido um dos senhores, não sei se foi o senhor mesmo, pessoalmente, que é a base do exército. A... Adiantou para uma das minhas sargentas que tava de plantão no dia. E tinha uma missão, uma cedada, que solicitava a ajuda do EB, o apoio. Certo, vim aqui conferir essa situação aí, Guilherme. Sabe qual missão que era, mais ou menos? Talvez... Do outro delegado. Pode ser, guerreiro. Parece que é o delegado que eu tinha mais costume de conversar. Ele atende como carioca. Ah, é ele mesmo. Não sei se é delegado, tá? Eu acho que... É. É delegado agora? Carioca? Não, ele já era, já. Já era? Já era. Excelente. Porra, adianta logo, cara. Então é, basicamente, o que eu vim aqui é que eu preciso ouvir o que ele tem a dizer, Guilherme. Acho que ele não tá aqui. Puta que pariu. Aí quebra. Aí quebra, vai adiantar de nada a gente ver aqui então se o cara não tá. E aquele esquadro ali, hein? Porra, aquele esquadro ali, hein? Ó, na esquerda tem uma mulher segurando a máscara. Tem quadros bem curiosos aqui, né, da senhora? Sim, senhor. Ali tem um foguete da Alamance, aquele Starship, né? Caiu, né, guerreiro? É, eu sei. Tá caindo muito, mas agora vai parar de cair. O guerreiro é bom, viu? É bom. Tem um guerreiro fazendo o que abdominal aqui? Tá selfie, tá tirando foto. Ah, tá. E a outra ali é fã do máscara. É, uma índia fã do máscara, brasileiro. Sim, sim. E aqui é um ping pong, só que teve a mão decepada enquanto jogava. O olho é muito forte, foi dar uma porrada e quebrou por baixo a mesa, né? Nossa senhora, mas e essa raquetezinha da esquerda aqui? Que tem quatro metros de vara. Ele não quer tocar, eu acho que é do Covid, né? É, deve ser a distância. Não tenho contato, é a distância de... E ali é a grama que você come. Acho que ele deve estar terminando de jantar com a esposa, com a família lá, e daqui a pouco acho que ele deve entrar em serviço aí. Entendi. Então... Vim a toa já, mano. É... De alguma forma vai ter contato mesmo, tá? Porque... Vai ver, tem um interesse aí nessa missão dos senhores. Interesse nosso. E nós vamos executar nossa missão. Pô, mas que missão é essa, desgrama? Não tô sabendo o que que é, velho. Os senhores podem aproveitar a deixa. Uau, tá me quebrando, velho. Não sei o que que é. Tá, velho, a gente vai distrair o inimigo aí. Ah, velho. Então é o seguinte, velho. Vou dar um cortezinho aqui. Não, não. A gente vai voltar pra base, que o idiota não tá aí. E quando ele voltar a gente vai ver essa missão, que até agora eu não sei o que que é. Não tinha ciência daquela barreira? Não faço ideia, senhor. Não vai dar apoio não, né? Acho que era barreiras suas mesmo, delegado. Suas, suas. Foi avistado o meu blindado se aproximando da barreira. Um aluno do senhor, desesperado, abriu fogo contra o meu blindado. E ele não parava de atirar. Uma coisa é um disparo de susto, porque ele é um bizonho monstro, caramba. Beleza, mas ele não parava de disparar. Certo? Sorte que tava no blindado, não feriu ninguém. Testou meu blindado também. Ok, excelente. Mas, o senhor vê qual foi desse aluno aí. Porque, não sei como que o senhor lida com o treinamento do senhor não, tá? Mas se ele for voluntário, o blindado tá lá pra ele consertar, viu? Brasil, senhor. Nossa, como eu odeio. Bora, bora. Tá aí, viemos aí a toa, pá. Depois eles vão lá, né? Pelo menos a gente saiu daquele lugar lá um pouco. Que é organizado, né Guilherme? Sim, sim. Tranquilo. É que é tranquilo, organizado. Aqui era uma delegacia de ficar gente gritando, o repórter falando na cabeça deles, os advogados. Ah, é nada aqui. É não? É bem tranquilo? É tranquilinho. Ah, então tá bom. Isso mostra que o bandido tem medo, viu? Principalmente da parte lá de baixo, lá é a pior parte. Lá de baixo lá é a solitária? O que que é lá? Solitária, sala do interrogatório. Tá bom. É tudo lá. Deixa eu te falar outra coisa, observação aqui. E quando a gente chegou, um dos seus guerreiros lamentou que a gente chegou. É, não sei se é costume, viu? Mas pra mim é uma postura horrível, viu, delegado? Ele tava de perna encostada ali na parede, ali um descaso do caramba pra casa do senhor, tá? Se fosse na minha base militar, ele tava no chão, viu? Vou deixar que a gente vai resolver isso aí hoje, né? Tranquilo, delegado. TKS, viu? Brasil. Vambora, vambora. Que brincadeira, porra. Vambora, sai daqui. Deu nada, major. Ele, o delegado que tá à frente não tá aí, não. Ah, positivo. É, mas aquele ali é superior e não tá sabendo. Estranho, né? Ih, rapaz. Estranho, velho. É, o superior falou que não sabia. Eu tô errado, Dacil. Falou que não sabia, não, né? Não sabia da situação? Sabia, não, da missão que tinha pra dar. Esse carro aqui que bateu. Foi isso aí, foi isso aí. Então vai. Vamos embarcando. A frente do carro aí, como é que tá? Fala na esquerda. Ô cidadão, vamos sair da loja aí, vamos. Vamos sair da loja. Vamos sair da loja aí, vamos. Com calma, vamos lá. Vamos conversar aqui fora aqui, cidadão. Caralho, a gente vindo ali embora e o cara bateu de frente com o nó, mano. É que isso aí? Larga, larga, cidadão. Larga, vem trocar uma ideia. É mão na cabeça, viu? É mão na cabeça aí. Rápido. Pode pôr a mão na cabeça. Rápido. Vai, cidadão. Não, filho. Como que você bate no avião? É o quê? Pera aí, calma aí que eu não... Tá revistando o senhor aqui. Calma aí. Tá revistar. Cheguei ontem, pera aí. Chegou ontem. Quero saber que dia que chegou não, filho. Carro. Deixa eu ir para trás de você pra revistar o senhor, filho. Esse carro é do senhor? Esse veículo é do senhor? Ó. Bati na viatura do senhor. Bateu. Bateu, bateu. Ok. O cara tá todo perdido aqui. Não sabe nem o que que faz. Deixa eu dar uma olhada aqui, guys. Pode fazer a revista, guerreiro. Eu vou fazer o convite do senhor aqui, que eu já tô ouvindo. Sim, sim. Eu tô ouvindo o bairro de carro aí. Já tô ouvindo. É ali embaixo. Passou um carro, sei lá. Pode fazer, pode fazer. Tá subindo pra cá, tá? Tá subindo. Deixa eu ver. Bateria. Ah, quebrou o pote. Meu Deus do céu. Pode ir. Deixa eu ver aqui. Não esquece o porta-luva, é isso. É, então. E atrás tem duas motes, hein. Ó, ó. Tão ouvindo. Passou, passou. Nada. E aqui ele tá com a bateria. Tá no nome de quem é esse veículo? Deixa eu perecar aqui. Deixa eu checar aqui dentro. Tá no nome de Henrique Dosenga. Ouviu? Ouviu aí? Cidadão. Ouviu? O Henrique, né? É Henrique Dosenga. É, tá certo. O documento dele é Henrique Dosenga. Quer ver o documento, cidadão? Entreguei aí pra ele já. Mas ele tem ele. Ele tem o... Entrega aqui na minha mão. Ah, positivo. Tem habilitação não, cidadão. Tem sim. Tirei sim. Tiro. Deixa eu conferir aqui de novo. Ele tá cheio de coisa. É isso que eu ia chegar. Ô, cidadão. Teve uma atitude meio precipitada mesmo. Mas tá bom, guerreiro. Acontece. Acontece, acontece. O que é aquilo, guerreiro? Se eu der uma opinião, talvez eu vou ser preso. Então, guerreiro. Nós somos... Tem o superior, não tem? Então, a gente já cata as ordens do superior, guerreiro. Sem ponderar, né? Assim que a gente... O inimigo chama o inimigo, eu não vou atacar ele, não. Sei lá. Não entendo isso aí, mas tá bom. Eu entendo, guerreiro. Eu entendo essa revolta. Mas... O que é que a gente fala pra eles? Pode continuar atacando. A gente não vai revidar. Só isso. O que é aquilo ali? Nossa, só falta ser do pote. É, é. Aí, já estão aí, já. É, já chegou. Não, não. Pode liberar. Vamos fazer o pote. Estamos chegando. O que é que ele tá apontando a A pra gente ainda? Eu não entendi essa, não. Quem? Quem? Palhaço aqui apontando a A pra nós. Peraí, peraí, guerreiro. Deixa eu conferir. Ô, policial. Tudo bom com o senhor? Tudo e o senhor? Como que tá? Tá tranquilo? Bom. Tranquilo. Qual que é o que é a do senhor? Terceiro sargento Milton. Guerreiro do senhor. Tá, ô, guerreiro. Pode acompanhar o sargento Milton até a toa de comando, por gentileza. Ô, Laga. A gente vai ter que tirar um pote dos policiais aí. O que eles tão querendo é o pote, né? Pra poder, quando tiver na rua, ficar de boa. Então, vamos... Vou ajudar o general aqui a tirar alguns pote. Por que que sobe a base do EB patrulha com uma viatura com um sozinho? Se ele ver o inimigo, ele vai fazer o quê? É, e já deu aquela situação que o da Silva explicou, né? Mas é porque foi recomendado patrulhar sozinho. Foi recomendado, eu acho. Não sei não. Na toa. Deve ter sido recomendado. Guerreiro sozinho, ó. Podia tá... Tudo bem que ali é uma posição... Porra, tá aí. Tô falando pro senhor ainda. Não, não. Eu não vou falar, não. Deve ser muito recomendado... Sozinho aí. Eu tô... Não tô patrulhando... Não, Guerreiro. A gente tá falando do outro militar ali atrás ali. Ah, tá. E quem que tá responsável por ele? Tá, tá, tá. O general só vem me mostrar o documento aí pra emissão. Vou mostrar agora pro senhor. É, eu também não... Só sei como é que faz, velho. Tá, esse documento... É... Ah, eu quero é que se exploda. Me avista aí pra você ver como é que é o documento. Pode... Pode retarar, velho. Pode retarar. Ah, caralho. Tá aqui. Porte de arma. Sim, sim. Positivo. Aí, se você quer checar, é só olhar aí. Caso o senhor perca, o senhor pode vir até aqui onde eu estou e emitir a sua segunda via, tá? Sim, senhor. Tá vendo aí? Olha aí pra você ver. Tô querendo ver. Mas deve ser isso aqui mesmo. Não, não. Nessas gavetas aqui, tá vendo? Ali na frente. Ah, deixa eu ver aqui. Você emite o segundo porte aí. Ah, sim, sim. Tá vendo? Tá vendo o tanto aí sem foto? Aí você bota a sua foto, anota os dados, imprime na impressora e Brasil. Ah, sim. Entendi. 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 Tá, guerreiros. O seguinte. Por enquanto, como é militar, a polícia civil já fez o procedimento inteiro. Pra nós é só entrega do armamento e munição, tá? Guerreiro ali que adentrou aqui falando as coisas da polícia e diz que a Rota gosta de fazer piadinha do EB, tá? Entendi. Então também tem gente que eu tô muito afim de conhecer aí. Entendi, entendi. Brasil? Sim, senhor. Puxar eles por último. Por mim é não, mas tô sob comando. Sim, sim. Ok, puxar aquele lá? Pode puxar, guerreiro. Pode passar o armamento e... Vou puxar aquele cara lá fazer o... Quer bater rádio não, guerreiro? Quem tá aqui fora ali? Vamos ver, vamos ver. Palhação ali, ó. Quem é? Eu quero pegar o da Rota. Eu quero pegar o da Rota. Não pegar não. Vou mandar embora se tiver aqui. Quer ficar fazendo gracinha arrombada. Relativo. Vamos lá. Bora. Tem como o Major aí primeiro não? Vai lá, Leca. Major? Pode ir lá. Major? Pode ir lá, Rota. Major da onde, senhor? Da... Deixa eu ver aqui quem vai primeiro então. Calma aí. Não sei se tem ordem. Olha só quem tá aqui. O senhor falou que tava querendo quem? Major. Major da onde? Major... Não sei. Foi fantástico? Pode ser. Tá ali fora. Puxar ele aqui primeiro? É, tá ali. Pode ser ele primeiro. Estrear. Pode vir aí, Major. Vambora, vambora. Eu não sei o que que é esse... Eu não entendi direito se esse cara falou merda. Bom dia, bom dia, Gerson. Bom dia, Major. Bom dia. Certo, senhor. Deixa eu dar com o documento do senhor aí. Nome completo. Fala o nome do senhor aí. Bruno Leclerc. Junto com a patente. Patente do senhor? Major Bruno Leclerc. Qual? É, o QRA do senhor que utiliza Leclerc. Tá. Então é o senhor mesmo que teve na base alguns dias atrás, né? É, acho que ontem. Saiu revoltado daí, né, Major? Falando um monte, né? Revoltado? Não. É. Foi um fogo passando pra mim, Major. O meu militar tá mentindo. Revoltado? Revoltado. Que não adquiriu o bote, foi isso mesmo? Não, negativo. Não. Ué, ué. Da aqui, da base do EB? Da base do EB. Ué. Não, negativo. Eu não vou falar porque ele é maior do que eu, né, tá ligado? Ele é Major, pô. Mesmo sendo da polícia, da força tática, nós somos militar também, né? Exército militar, né? É mesmo hierarquia, se eu não me engano. Entendi. Tá bom, então. Não fiquei sabendo de lado, não. Então, se o senhor tá falando pra mim que não é o senhor, tá bom. Então é o outro. Deve ser o outro, Major. Deve ser o outro. Não, Major. Tá bom, tranquilo. Passa o seu documento só pra lá. O senhor é o 02 da polícia? O senhor tá aderindo também à ideia da greve, Major? Greve? É. Não, não tem nenhum. Tá sabendo não, né, Major? Não, foi comentado por alguns oficiais que não estão mais na polícia. Mas greve... Ah, eles foram... Hoje é fogo? Eles foram retirados por... Eles foram retirados por esse fato de eles quererem greve? Não, negativo. Teve dois oficiais que estavam aclamando porte, né? Cagueja não, porra. E eles pediram aposentadoria, mas isso faz acho que uma semana. Pediram aposentadoria, deve ficar do porte? Não, não. O motivo da aposentadoria é que eles pediram um afastamento aí da polícia. Eu não sei dizer qual foi. E ele saiu? Ele saiu? Esses dois policiais, sim. É engraçado, eles procuraram, viu, o EB. Querer saber de alistamento. Então eles não gostam do EB e procuram trabalhar com o EB. Estranho? Mas quem que foi esses oficiais? Não, Major. Não posso falar esses ex-oficiais, se eu não. Mas eles procuraram, viu. Os que saíram da militar, não sei, por motivos pessoais, faz acho que uma, duas semanas. Você sabe que você é um grande blá blá blá, né, Major? O senhor tem quantos anos de carreira, Guilherme? Já estão há um bom tempo na... Quantos anos, mais ou menos, Guilherme? Uns 10 anos. 10 anos. Eu tenho 26 anos de carreira militar. Da Silva tem 13. 3. Última forma. 13. Capitão, tem quantos aí, Capitão? Ô, Major, quantos? É... Tenho 3 também, senhor. 3 anos. Queira que tudo 3 anos. Tudo velho de casa. Já sabe que isso aí é um grande blá blá blá, viu, Major? Isso aí é um grande blá blá blá, viu. Eles utilizam desculpinhas aí, mas estão insatisfeitos com o comando da polícia, viu. Eles só não tem coragem de olhar no olho dos senhores e falar, viu. Tá? Isso aí são tudo militar, sabe o que que é? O dia que tiver esses militar aqui na base do E.B., é o que a gente costuma castigar mais, né, guerreiros? Sim, senhor. Esses aí, viu, é os que não conseguem olhar na cara do comando deles e falar, olha, não estou satisfeito. E sai falando pelas costas, certo? Então, Major, você tá lidando aqui com 3 militar homem que olha no olho e fala, viu. Então, qualquer tipo de problema a partir de hoje que o senhor tiver, o que a polícia militar tiver, vem aqui e resolva comigo direto, sem conversa, pelas costas, viu, guerreiro? Certo? Sem bafafar aí pelas conversas dos corredores, certo? Certo. Certo. Bom, com relação a dentro da militar, por exemplo, com qualquer problema que ocorra, assim, é tratado direto com os oficiais, por exemplo. É, digamos que alguém ter satisfeito... Ô, vamos até dar um tapa nessa sua nuca, velho. Vamos dar um corte aqui e já volto. Calma aí, mano. Tá deixando um saco isso aqui, velho. Ó, terceiro sargento Milton, é isso? Isso. Exatamente. Passa os documentos aqui só pra me encher a cara, hein? Ó. Qual o nome completo do senhor? Milton Alves. Milton Alves? Uhum. Qual o lugar de som do senhor? Polícia Militar. Polícia Militar, né? Arrocância, né? É. Já fez todo o procedimento com a civil lá, né? Sim, tranquilo. Fiz. Tá, tá. Deixa eu te passar aqui o documento aqui. O que é que você já tá aqui, ó? Tá, tá, tá. Pegar aqui, fingir que tá pegando um papel, né, garoto? Fazer aquele RP, né? Fingir que tá pegando um papelzinho aqui dentro. Só botar um carimbozinho aqui agora. Aí, cheque o documento pra ver se tá certinho. Deixa eu ver. Sim, sim, tá certinho. Certinho o documento? A gente passa o armamento aqui. Tranquilo. Aqui. Enviar. E cinquenta munição que tem que passar pra ele agora também. Pronto. Aí, certinho. O senhor já foi informado da civil? Como é que utiliza isso aí? Já, né? Procedimento padrão? É o seguinte. Só isso mesmo ou eu tenho que fazer o pagamento de alguma coisa? Boa, boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Ô, general. Prossiga. Ele tem que fazer algum pagamento ou só entregar mesmo? Negativo, ganheiro. Eu tenho o pagamento, tá? Ih, ele vai confirmar aqui agora. Ah, tem. Tem que fazer, tem que fazer. Duzentos e trinta mil. Sim, senhor. Qual o valor do senhor? Qual o valor do senhor? Valor duzentos e trinta mil. Caso ele perca. E... Pera aí, Guilherme. Deposita em qual conta será? Pô, aí me quebra. Falou do valor. Ainda bem que o cara perguntou, senão ia sair dois sem pagar. Precide informar, viu? É, sou o gado burro do cara. É, vocês vão falar com eles o seguinte. Isso aí, ó. Que os ganheiros na rua aí, às vezes, perdem o documento, né? Daqueles dias que coloca a gente apoiando. Então, caso ele perca, pode ser solicitado ali no balcão nosso e no balcão da civil, tá? Sim. A segunda via eles vão pagar, se não me engano, é mil reais, tá, o documento. Entendi. Eles mesmos podem retirar, tá? Não tem problema nenhum. Chega lá... Isso. Chega lá, reemite, acabou o Brasil. Conta. É, conta. Os senhores vão acumulando, não tem problema não. Ah, sim, senhor. Os senhores são oficiais, são de confiança. É meu dinheiro. Tá, depois, caso... Vai roubar tudo, igual eu roubei daquele cara, ó. Alguma oportunidade aí, a gente faz um envio direto pro Marechal. Tá? Sim, senhor. Então... É porque quando eu vou trabalhar, eu deixo em casa, entendeu? Pra evitar distração. Deixa em casa, porra nenhuma, eu sou palhaço. Vai rápido com isso aí. Qual é a conta mesmo? Sete. Eu já vou olhar aqui pra ver se ele tá acessando a minha conta bancária. Ele saiu da minha conta bancária. Boa, boa. Tá louco? Vou passar assim, mano. 270 mil. 270... Não, 230 mil, velho. 230 mil. Bom, tá certinho. Então esse aí eu informo. Caso o senhor perca, o senhor pode atirar na segunda via aqui ou na civil, entendeu? Tranquilo. Vambora, vambora. Voltei com o tankzão aqui. A gente vai lá embaixo na área da... Lá embaixo na área do lago tá tendo o curso da marinha. Vamos verificar como é que tá isso aí, tá ligado? Só que a gente vai de tanque, mano. A gente vai de tanque porque se precisar, né? Já tem um tanque dando cobertura lá pra ajudar a hélice. Porra, só que esse tanquezinho é um pouquinho merdo, né? 60 quilômetros por hora, velho. Vambora. Tan, tan, tan. Eu só vi um cara pulando de paraquedas aqui e acertar ele no ar, velho. Na moral, se eu acertar no ar é recorde de like, mano. Eu vou mandar alguém pular de paraquedas, tá ligado? Vou mandar o Mendes, eu acho, velho. Vou mandar o Mendes pular de paraquedas. Mas quando ele tiver aqui em cima aqui eu vou dar um tiro. É só acertar em GG, velho. É só acertar em GG, tá ligado? Eu acho que é safe, mano. Menos um palhaço aqui na base. Caralho, esse terrenozinho aqui é doido, hein, mano. Vamos ver como é que é o tanque, mano. Pô, sem guiçar o tanque eu tô ferrado, tá ligado, velho? Eu tô muito ferrado sem guiçar o tanque, mas a gente tem que testar, velho. Vamos testar, vamos testar. Ah, porra. Calma, vamos devagar, vamos devagar, porque senão o tanque também não é bagunça, né, caralho. Mas é bom testando, mano. Eu vou dar um tiro nesses alvos aí, você tá ligado, né? Já que a gente já tá aqui embaixo, vamos checar o que estão fazendo aqui, calma. Ah, tá tudo lá na frente. Vamos dar um tiro naqueles veículos, hein, ó. Ele não erra daqui, não, hein. Vamos ver a primeira pessoa. Olha só meu cano, ó. Olha meu cano balançando. Caralho, muita gente queria estar balançando meu cano aqui. Olha isso aqui. Não vai falar aqui não, velho. Pensou em dar um tiro com esse cano, velho. Olha isso, ó. Olha isso. Que massa, ó. Ó, ó. Ué, já foi? Bom, bom, já mostraram, então vamos voltar. Estão indo, voltando baixo, sguero. Sim, senhor. Sim, senhor. Puta que pariu. Será que acerta o alvo, sguero, aquele carro? Nossa, acho que passou o alvo. Vamos ver. Aquele alvo lá no fundo, vamos ver, vamos ver. O Brasil executando testes com tanques na área do Pantanácio. Ah, porra. Que alvo é esse, doidão? Caralho, doidão. Esses alvos aqui é sinistro, não quebra? Olha isso. Eu acerto eles, tá ligado? Parece que não, mas eu acerto. Ó, deixa eu ver aquele alvo ali, ó. Ó. E aqueles dois ali? Pra terminar, pra terminar, pra terminar. Toma. Sei lá, mano. Esses alvos aí é sinistro, tá ligado, tio? Ó. Toma. Ah, aqui é bom de mira, pô. Tá safe. Tirão. Caralho, mas esse tanquezão, hein, velho. Deve ser sinistro, hein. Passar um carinho e toma. Olha lá, aquele cara lá, lá, ó. Finge que a gente tá passando aqui, viu ele mais ou menos. Olha lá, lá, lá. A cabecinha dele lá, ó. Toma. Já era. Bom. Último tiro, último tiro. Aquele lá, hein. Aquele lá, o último, hein. O primeiro na pessoa? Último tiro. A gente primeiro é já retornar, pô. Eita, porra, enchei, hein. Finalizei aqui o teste. Bom. Bom, mira. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos guardar o tanquezão aí. Utilizar quando tiver que utilizar, né. Pra ficar olhando com ele aqui um pouquinho dentro aqui da base. Olha o cara da rota chegou aí, chegou aí pra fazer mais... Olha esses idiotas. Meu Deus do céu, olha a cara daquele cara lindo, então. Olha o tamanho do nariz daquele cara lindo, hein, doido. Olha o tamanho do nariz daquele ali, cara. O guerreiro da PMSP também apresentaram os zil todos. É, o guerreiro aqui se alistou, esse guerreiro aqui, ó. Se alistou no EB. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro ali ali, ó. O que é que não deu, viu? Não tem como esquecer, né. O que é que não deu? Eu não lembro, eu não lembro da época. É, eu também não lembro não. Não, eu acho que foi a quantidade de... Muito inscrito, geral. Excesso de contingente, né. Excesso de contingente, né. Excesso de contingente, né. Meu Deus do céu, velho. Eu vou dar uma adiantada aqui, que a gente vai fazer um teste com os PQD novo, tá ligado? Eu acho que dá pra chegar ali com o Xixá. Eu vou mandar eles pular daquele lugar ali, tá ligado? Eu acho que dá pra chegar ali com o Xixá. Eu vou mandar eles pular daquele lugar ali, tá ligado? Os três guerreiros da primeira. Eles vão ter que dar um tiro em um local. Vou puxar quatro aqui também. Positivo. Deixa eu ver. Tem... Vai vir os quatro aí. Pode vir. Pode os quatro. Eu dou apoio aqui. Deixa eu fazer aqui, guys, rapidão com esses palhaços aqui e já volto. Olha o picode desse cara. Parece que tava uma tarântula na boca, velho. E se eu ficar andando? E se eu ficar andando com eles? Eu vou ficar andando com eles. Olha só, olha só. Que massa. Eu vou ficar andando com eles aqui. O general tá entendendo nada. Ele vai pegar a visão. Ele vai pegar a visão. Calma, calma. Eu não sei nem onde que eu tô indo, cara. Eu só tô andando, velho. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Esses caras já tão rindo lá, velho. Sabe nem onde que tá indo. Ai, caralho, velho. Eu vou fazer dentro daquele troço verde ali na esquerda. Eu vou apanhar o general depois, cara. Eu vou ficar aqui, ó. Vou fazer bem aqui, ó. Tem que fazer o RPC, tá ligado? Tem que achar uma casinha que tem um computador, pô. Vamos poder checar aqui. Vou fazer aqui, ó. Perto dessa... Dessa porta verde aqui, ó. Ai, cara. Deixa eu dar... Esse cara tá andando pra um caralho. Eu vou parar aqui, senão eu vou ser preso, na moral, velho. Aí, ó. Pronto. Aí, senhor. Só fazer uma... Uma fila aí. Tá. Tem... Os dois PMSP comigo aqui. Os dois PMSP. Caguei isso. Qual que é o nome do seu completo? Meu... É... Abdufahur. Abdufahur? Nossa, o seu documento aqui. É... O problema é a comunidade aí, não sei, que do nada chama Paraguai pra ajudar, né? Aí fica difícil, fica difícil. Bom... A cidade tá pacificada. Receberam um... Receberam um míssil lá na entrada da... 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 Favela deles lá. Vamos ver se a próxima vez eles vão chamar novamente aí. Aham. Se chamar, a gente vai lá com o tanque e dar uma destruída também logo. A cidade tá pacificada. Terror nenhum. Bom... Isso que é bom, isso é bom. Terror nenhum. Terror nenhum. Se tiver mais gente lá, pode mandar eles chegar aí. Tranquilo, tranquilo. Senhores, se todo mundo já pegou parte aí, pode... Positivo. Pode voltar aí a trabalho. Muito obrigado aí, senhores. TKS. TKS, hein, senhores. TKS. Qualquer coisa, Espanha da Rota. Sim, senhores. No Brasil. No Brasil. Bom, senhores. Agora os senhores já estão com o PQD. Então... Vou dar algumas missões diárias pra vocês aí. Pra poder aquecer. Pra não esquecer do salto, né? Muito bisonho caiu aí durante a... Voluntários da Marinha. Durante a formação. Todos em frente à torre. A missão de hoje, senhores. A missão de hoje. Sim, senhor. Os senhores estão vendo aquela torre lá em cima? Sim, senhor. Sim, senhor. Todos os senhores vão subir lá. Na torre. Um de cada vez. Não vai fazer bisonho esse. Um de cada vez. Vai pular. Vai abrir o paraquedas. A missão dos senhores. Atirar no piloto e no copiloto. Não vai ter ninguém ali dentro. Mas eu vou ver a marca de tiro, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Alguém não entendeu a primeira missão? Não, senhor. Não entendeu? Quero ouvir todo mundo. Ninguém... Todo mundo entendeu aqui? Sim, senhor. Sim, senhor. Não tem dificuldade também, né? Bom, só uma adenda aqui. Não caia dessa escada não, por favor. É. Sobe lá e fica parado. Fica parado. Não tem que ficar correndo e cair lá em cima não. Pode importar. Porque se cair vocês já estão de paraquedas e já estão treinados, né? Se vocês vão se machucar. Dica. É local baixo. Então pulou. Já abre o paraquedas. Se vocês já tiveram treinamento disso já ontem. Pulou. Vem controlando. Vem controlando paraquedas até aqui. E os senhores vão ter que acertar o para-brisa do piloto e do copiloto. Eu não quero tiro no meio. Piloto e copiloto. Entendeu? Sim, senhor. O tiro é para ser disparado enquanto você está no ar? Ué. Não. Vou te dar uma missão de paraquedas para quê? É bizonho. Eu falei isso a primeira vez que eu falei. Vocês vão pular de paraquedas e vai dar um tiro lá. Você está ponderando. Não responda não. Não responda seu oficial não. E eu perguntei alguma dúvida. Não. Aí do nada ele me vem com essa. É sempre assim. Sempre. Pergunta se tem alguma dúvida. Fala que não tem. Na hora de fazer faz tudo errado. Está na hora de ponderar não. Entendeu? Tem que estar no paraquedas em cima. Senhor. Senhor. É. Só para eu entender direito. É para pular de paraquedas quando eu cair aqui que é para atirar. Não é isso? Olha aí. Vambora. Vambora. Guerreiro. Eu vou deixar com você o Major. Não tem que tomar isso aí. Eu falei três vezes senhores. Consegue me sutar? Senhores vão pular lá de paraquedas. No ar. No ar vocês vão acertar um tiro. No copiloto e no piloto. Antes de cair de paraquedas. Entendeu? Antes de cair. Está aqui senhora. Eu quero um tiro perfeito. Tanto no piloto quanto no copiloto. É isso? Sim senhor. Alguém não entendeu novamente? Não senhor. Bom. Vai. Execução. Vai subir lá na torre. Vai. 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 Meu Deus do céu. Isso vai dar merda demais. Eu não vou subir lá não. Tá ligado? Eu vou ficar daqui. Só vendo o tiro. Eu quero ver se o tiro vai acertar certinho ali. Tá ligado? E eu vou ficar aqui na frente hein. Eu vou ficar aqui. Eu quero ver se eles vão acertar em mim. Se acertarem em mim. Mais um adendo aqui na missão dos senhores aqui. Tem duas vítimas, duas vítimas não, dois pedestres passando no local e a missão dos senhores não pode parar. Os senhores tem que executar a missão. Se acertar os pedestres aqui, que sou eu, o tenente e o general, acho que os senhores já sabem o que acontece, né? Missão comandos no 3, passageiro. Sim, senhor. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10. Vamos, sangue, respira, calma. Ouvir a contagem já sabe, sangue, corre. Se chegar aqui em cima da gente e não ter atirado ainda, vai tomar taze, hein? Se ver com o sincera dele, já tá até triste já. Você vê que o senhor deles só tá baixando a moral Daqui a pouco você fala Se um avião passar aí Bater no senhor Vocês estão entendidos, senhores? Corda Eu não tô ouvindo o Raidu O Raidu costumava ser Moita, caiu, caiu Daqui eu já vi que caiu Eu quero nome Eu quero nome Ah, deixava eu adivinhar Eu ia falar Pagani Eu ia falar Pagani, eu faria Meu Deus do céu, bicho Não tem como isso Esse Pagani tem Resposta pra tudo Ele tem, ele tem Tudo não é culpa dele, ele sempre inventa alguma coisa Sempre, sempre Vem, vem, vem Só missão, só missão Que isso? Já limpei toda o senhor Pode até olhar pra trás Vamos lá, Pagani Mata o general Cuidado eu aqui, hein Mais alguma coisa, senhor Tá pegando, tá pegando Brasil, senhor Ele atirou, senhor Atirou, guerreiro Só que tá de silenciador A pistola dele Quando atirou Tirou em quem? Ele acertou o carro? Olha lá, olha o carro Matou um buraco aqui, senhor Matou um piloto, senhor Matou um piloto aí, senhor Eu, hein Eu tô vendo é nada aí O que que é isso aí? Eu não tô vendo é nada Não tô vendo é nada Eu disparei de propósito Pra ver se a minha tinha silenciador Vai pular de novo Vai pegar paraquedas e vai subir de novo Vai, que eu não sei não Ah, positivo Ah, jura O problema é teu Vai lá pegar paraquedas e vai pular de novo Vai Meu Deus do céu Vai tomar um tiro Agora eu tô vendo Acertou um só Nossa senhora Vamos ver aqui, ó Vamos checar aqui seu tiro Segura aí, major Segura aí Tá, esse tiro seu foi no meio, hein Esse tirinho foi mais ou menos, hein Eu pedi dois Por que que você deu só um tiro? É, sim, senhor Tá, velho, né Você deu um tiro só, né Sim, senhor Volta lá Vai, vai Vamos mandar outro aí, major Guero, toda hora eu vou trocar isso para a brisa aqui, tá Pra te facilitar enxergar, Brasil Pode ir lá, Baldo Pode pegar E-T-R-G Sim, senhor Vamos ver, vamos ver, hein Vamos ver, vamos ver, hein Isso aí tá chegando Vamos olhar pra trás Cuidado aí, major General Sai daí Ai, meu Deus do céu Pronto Toma, você errou? Errou? Ah, acertou? E aí, Guero Bom Acertou um tiro Ele deu dois tiros Um pegou no capu Um pegou aqui no passageiro Tá vendo ali o seu tiro? Ah, então, só que pra mim tá os dois no vidro Tá os dois não Mete o louco não Na verdade Aqui, ó Tem um tiro aqui em cima Que eu tô vendo E o outro pegou aqui Acerte no motorista É, no passageiro Entendi, entendi Vamos ver se aqui Opa, pegou um tiro ali Pegou outro ali Pegou outro ali Cadê? Quem foi? Meu Deus do céu Tá bem aí, Guero? É bem, senhor Eu tô bem Volta Volta aqui, ó Vai ser avaliada, Guero Vai ser avaliada Vem Tá achando que é o que? Pique Tá correndo, Guero Tá correndo Aqui, ó O tenente Checa aqui Você tá bem, Guero? Qual foi a missão dada? Qual foi a missão dada? Segura aí, Marjorie Qual foi a missão dada? Dá tiro no piloto E ficou piloto Tudo bem com você Bom Aonde que você atirou ali? Vamos lá Piloto Foi atingido Ficou piloto Você acha? Eu acho que teria atingido Você acha que ele tinha acertado aí? Ó, você acertou o segundo tiro aqui Ia passar no meio E o terceiro tiro foi muito no alto E o quarto tiro? O quarto tiro passou direto Porque não pegou não Aí, ó Ah, aí, ó O quarto tiro aí, ó Pronto Até agora ninguém deu o tiro certo Eu quero os dois Vai, volta lá Vai lá, Guero Vai lá, Guero Prociso Vai, vai, vai Muito Que isso aí, Marjorie Que isso? Lembra muito Isso aí, o sargento Rocha Ó, acertou um Acertou, errou, errou Nele Eita Ó Bom, ele acertou Checa aqui o que você fez Ele acertou um Que foi o co-piloto ali Pelo passageiro Tá checando aí certinho? Sim, senhor Você acha que você acertou Em outro lugar? Além daquele ali? Não Eu acho que eu acertei No teto, senhor É, então Foi no teto Então eu vi as marcações De tiro no teto Você acertou no teto E no passageiro Não acertou o piloto Então volta lá Vai Sim, senhor Guys, eu vou fazer os testes aqui E já volto com vocês Você vai ver quem vai conseguir O Edu vai atirar no P2 E o Matheus Vai atirar no P1 Positivo? Vai, vai vir dois, guys Tá vindo dois agora, hein Dois, hein Vou olhar até olhar pra trás Mas não vai vir Tá muito baixo Eu vou me arriscar muito não Eu tenho que acertar um no piloto O guerreiro bateu no poste aí Nem chegou, viu? Quem foi o guerreiro? Foi o Matheus ou o Raidu? Matheus Matheus Esses PQD Meu Deus do céu Raidu, você acertou só o passageiro Acertou o passageiro E o meio aqui, ó Tá vindo dois de novo Dois de novo, hein Ó, ó Vai dar merda É que eu tenho que ficar vendo Paraqueras iguais aí, viu? Depois eu olho pra trás, né Vem onde que eles estão atirando Vamos ver, deixa eles atirar lá Deixa eles atirar Tranquilo, tranquilo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bom, bom Parabéns Vocês acertaram só o meio Acertaram o piloto aqui Exatamente Não acertaram O meu fugiu O que eu tiro foi só no meio Eles são simples Como é que os caras não conseguem fazer isso, véi? Ó, volta um aí em cima Acabou o Major Só tem um Só tem um Rocha aqui Só tem o Rocha, né? Rocha É o seguinte, Rocha O senhor Vai ter que dar um jeito De dar um tiro No piloto No copiloto Ninguém conseguiu isso até agora Você tá me entendendo? Eu Sozinho Eu quero ver isso, hein, ô Rocha Vai, vai Executa logo Vai Vamos ver se ele vai conseguir engajar Ver se ele vai antitar os tiros ali Quero ver, eu quero ver Nossa, ele vai bater no poste Vai bater no poste Vai bater no poste Vai bater no poste Eu nem vou olhar, nem vou olhar O tiro E esse passa direto E tem que pousar certinho Tem que parar certinho Sem cair Meu Deus do céu Foi certinho, hein Não, ouvi Só vira Deixa eu ver aqui Hum Pegou um piloto Passou de raspão no passageiro Mas não foi, hein Sim, senhor É raspão, raspão É, vai lá, vai lá Ninguém conseguiu Ninguém, Deus do céu Ninguém conseguiu fazer a missão Os PQD que não sabe pular e atirar É isso, é isso Tá bom Qual foi a dificuldade? Qual foi a dificuldade de vocês? Qual que era a dificuldade? Vai Alguém vai falando, vai Ninguém? Eles vão falar sabe o que era o da Silva A altura que era pouca, né, seus bizonhos? Eu não tive dificuldade não, senhor O problema é a gente, senhor Você não teve não, Rador? A dificuldade? O problema é a gente, senhor O senhor mesmo falou que eu acertei Nas duas vezes, senhor Você só acertou um lado Eu pedi dois O senhor O senhor O senhor É culpa é o vento Ó lá, ó lá O Pagana tá concordando É culpa é o vento, né, Pagana? É o vento, Pagana? Sim, senhor É o vento Aí o vento, aí, ó Sempre tem uma desculpinha Esse palhaço Meu Deus do céu Eu ia fazer outra missão Mas não conseguiram essa Vai ficar difícil, hein Complicado, né? Será que se eu mandar pular quatro Será que consegue? Sim, senhor Vamos, vamos botar pular quatro, hein Pode botar pular um sete Que vai dar merda, né? Vai, tá bom Não, senhor, não vai dar merda, não, senhor Ó, tá vindo quatro Tá vindo quatro, tá vindo quatro Tá vindo quatro Eu só vou olhar depois os tiros Eu só vou olhar depois os tiros, vai Estilizinho, eu quero ver ali Ué, tô vendo três, porra Eu tô vendo três paraquedas Também só vi três Tá bom Caiu aqui, em pé Caiu aqui Meu Deus do céu Aquele ali caiu Alguém atirou? Alguém atirou? Sim, senhor Atirou, atirou Brasil, procurou Boa! Trocamos Por que pulou três? Era quatro? Sim, senhor Eu acho que teve um imprevisto, senhor O imprevisto o que? Ele caiu direto? O que que é? Não sei, senhor Sem fome Vou checar Vai Deixa eu ver aqui Olha o buraco que a gente fez nesse para-brisa, senhor Deixa eu ver Bom Deixa eu ver o ângulo desse tiro aqui Porque parece que pegou em cima do porta-luva aqui Não, senhor Ó, dois tiros foram aqui E outros dois tiros foram aqui Não, um no copiloto e um pro copiloto aqui Meu Deus do céu, calma Eu não sei Eu pedi opinião, ô seu palhaço Vai logo Toma aí, toma aí, ô bisonho Caralho, eu tô pedindo opinião agora Dois tiros foi aqui nesse cantinho Direção do para-brisa Vocês veem de cima Então o tiro desceu Não foi na direção dele Mesma coisa aqui O tiro foi descendo Pode ter pego na perna Mas Não seria fatal O tiro não foi em cima Na direção do peito Ou da cabeça Pode ter acertado Mas não mataria, não Vai lá Pode esperar lá Deixa eu deitar lá Segura aí que daqui a pouco vocês vão pular Vai, vai, vai Vai, vai Há vindo uns três agora Há vindo três, hein Vamos ver onde que eles vão acertar os tiros Aquele ali já tá pulou lá em cima Não sei nem se você vai conseguir acertar Depois eu olho os tiros Vamos ver onde que eles vão cair Chegou, olha Tem um carro lá atrás Outro passou por cima da minha cabeça já Aê Cai em pé Cai em pé, bisonho Aê Vamos ver Vamos checar agora, hein E aí major Tomou tiro atrás não, né Senhor Eu também Senhor Meu Deus do céu Vocês acertaram major Não Major Major Nossa Major Major Olha o que os senhores fizeram Arrego Meu Deus Meu Deus do céu Ô gente Vem Major 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 Opa Sim Tira aí Vai, vai Tira aí Tira aí Tira aí Só de pé de mim Meu Deus Acertaram major Que ideia de trouxa ficar ali atrás também Vai, vai, vai Senhora, ele vai ficar bem, né Senhora Vai Vai Só para saber qual o nome dos três aqui que pulou Sargento Farias Rocha Positivo Farias Rocha E Elisa, senhor Sargento Elisa Tomara que tenha pego no colete dele Ele cabe pego, né Confere em Deus, senhor Confere em Deus O impacto é muito forte Ele desmaia Tá bom Vamos ver A punição não vai ser o que vou dar não É ele, tá Sim, senhor Sim, senhor Vem cá Deixa eu ver aqui o tiro onde pegou aqui Bom Dessa vez Vocês mataram os dois Pegou aqui O piloto E pegou pelo menos uns três ou quatro tiros também No Passageiro Perfeitamente, senhor Só que a missão foi Fracassada, né Exatamente Eles acabaram acertando o refém Poxa Ninguém conseguiu fazer a missão É isso Mas ele já voltou aí Já vai bater Já vai bater Cê saiu Cê saiu Cê saiu Cadê os demônios É os três Cadê os três Cadê os três Seus demônios PQD, maldito Me deu muita porrada Cadê, cadê Cê acusa Levanta a mão Vocês não acertam o P1 e o P2 E me acerta lá atrás o refém Seus demônios Ô, ô, ô Tenente Não tem condição não, Tenente Tem não, tem não Tenente, eles não acertam o P1 e o P2 E atiraram no meu colete aqui E meu peito tá todo roxo Toma Seus demônios Não, esses PQD Eu vou ter que arrancar Vou ter que arrancar a boi na grenar E o boost Tem jeito não Tem jeito não É tão difícil Eu vou fazer um teste Disso aí agora Vai lá, vai lá Eu não tinha feito teste não Certo aí, ô general Senhor, tá bem senhor Tô bem, tô bem, tô bem Só o colete aqui Deixa eu fazer esse teste Que eu não fiz não, tá ligado? Pode mais três que senhor Não, não Só eu Deixa eu ver aqui Deixa eu ver que se é difícil mesmo isso Vamos ver Tá, vamos lá Bizonharam pra caramba hoje Vamos fazer um Fazer uma apostinha aqui então Se eu acertar os dois local Todo mundo dorme hoje na cadeia Bora? Bom, bom Sério? Tá bom, né? Quero ver a aposta aqui Pera aí Cê, cê Eu vou errar Eu vou errar, pô Tá louco, pô Vem que eu vou acertar Eu nem testei isso, velho Mandei uns caras Eles pularam um monte de vez E eu não pulei nenhum Eles estão negociando Da Silva, só um minuto Vamos ver, vamos ver Quero ver Quero ver qual vai ser A coisa deles Ninguém quer apostar, guerreiro Todos confiam no seu disparo Ninguém? Ninguém quer apostar? Ninguém quis apostar contra Olha isso Tá bom, tá bom Desconfia na minha mira mesmo Tá, guerreiro Tem um, tem um combatente aqui Que apostou contra Não vou revelar quem é Desce Tem um, tem um Tem um que apostou contra Bom Caso ele vença O senhor paga 10, guerreiro Tá, tá Tá, pode ser Pode ser Positivo da Silva Se o senhor não concluir O guerreiro aqui Ele vai ver o senhor Pagando 10, viu Exatamente, exatamente Ah, eu vou errar Eu vou errar Aqui, ó Vamos lá, vamos lá Onde pular, hein? Eu vou conseguir Ou eu não vou conseguir Já deixa aí agora Vai, vai, agora Digita aí nos comentários Vai, deixa o like Digita, digita, digita Vai digitando Vai digitando, hein? Vai, vai, vai Eu vou dar tempo Vou dar tempo aí, ó Ó, pular? Positivo, guerreiro Ah, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Já tô com a pistola na mão Certinho Vambora Meu Deus Não enxiquei Tô de paraquedas só Quem é que vai dormir na cadeia? Ô, guerreiro Bate uma foto Por gentileza Pra mim Mesmo entrar no veículo Eu não enxiquei Vou mandar agora Vou mandar agora Sai daqui Fica lá atrás Lá pra você ver na foto Vai lá Fica lá atrás Vai lá Vai lá Vai lá Fica aí Isso Fica aí Fica aí Fica aí Aê, eu vou tirar uma fotinha aí agora Fica aí Podem enxergar a foto lá, senhoras É, guerreiro É, Cabo Já desce Já desce Desce Cai, Cabo Cai, Cabo Inclusive, fala pra ele Que eu tô no sistema de aviador Cabo vai cair e vai tomar cadeia É cadeia É, Cabo É, Zinho É, Zinho e cadeia É, Zinho e cadeia É, Zinho e cadeia Vai É, Zinho e cadeia É, Zinho e cadeia É, Zinho e cadeia Isso Isso Falei que não tinha É hoje, Matheus É hoje, hein Você tá me devendo tanto Tá me devendo tanto, hein Não, mas eu nem algemar, né Não, não Deixa ele lá Vamos deixar ele lá É, é Vamos lá Vou levar você lá Eu vou levar você no carro Que você desafiou Vamos lá Que isso Ó, na tira lá Mas na tira aqui Quem é que atirou? Bisonho Bora, Matheus Bora, Matheus Nossa casinha Vão, meninos Uma nova casa Aí, ó Fica sem luz aí, ó Só porque desafiou Caralho, derrubeu o poste sem querer Ninguém quis, viu? Da, senhor Oi, Matheus Todo mundo confiou no meu tiro Só o Matheus teve peito, viu? E você meteu um louco Não confiou por quem, Matheus? Você acha que atirou mal? Não arrego a nenhuma missão, senhor Ah, entendi É que o senhor desafiou e ele aceitou Ah, ele aceitou o desafio É, ele aceitou porque o senhor falou Também, também, também gostei da atitude aí Que foi o único que teve coragem É, eu gostei da atitude dele Exatamente, foi o único Por isso que eu tô falando, Gui Então, Gui, o senhor vai passar muito tempo na cadeira Volta aqui, já acabou a sua cadeira Vem Muito tempo Aí, ó Como é que foi, Gui, era? Ficar na cadeira Como é que foi, Gui, era? É, horrível, né, Gui Horrível, senhor? Isso aí Você dá coragem, viu, Gui, era? É isso aí, é isso aí A Silva desafiou, o senhor aceitou É isso, bom Eu não ia postar, não Porque o da Silva pode bizonhar 700 vezes Na hora que ele fala É chato, sabe? É Ele pode bizonhar 700 vezes Mas na hora que ele vai falar E é chato É competente, senhor É, o guerreiro tá lá? Vai dormir bem? Já dormiu, já dormiu, já dormiu Sim, senhor Ó, filho, já dormiu Vai apanhar É a segunda vez, senhor Vai, vai, vai Toma aí, vai Toma aí, ó Toma aí, então Toma aí, então Não sei nem por que ele tá batendo Toma aí, eu tava tomando já aí, ó Tenda médica Bom, Matheus, bom Gostei, Matheus Você me desafiou, você me desafiou Teve coragem Pessoal aí não teve muita coragem, não Eu gosto disso É, tudo medroso, velho É medroso, é medroso, é medroso É informação, sargento Eu não entendi ainda a resposta dos senhores Qual foi a dificuldade, tá? Major Tenente, vamos lá Qual foi a dificuldade pra acertar do alvo ali? Só não entendi ainda E ninguém vai responder, né? Cadê? Minha viatura, hein? A dificuldade pra acertar aquilo ali Ah, senhor Mais pontaria, né, senhor? Mais pontaria, entendi E vocês não treinam tiro não, né? Eu treino, senhor Mas eu preciso treinar mais, senhor Vocês vão treinar isso aí todo dia Amanhã eu quero ver isso aí Ó, quem errar amanhã vai tomar cadeia de verdade, hein? Entra aí, Dacil Sim, vai, vamos embora Vá até o vento, hein? Tomara que amanhã o vento seja bom Vento, olha só, o vento tá de volta Dá uma porrada nesse pagânio, bicho Não tem como não Ele usa, desculpa mesmo Ele usa, usa Que ontem o QRA dele? Qual que é o QRA? Sargento com a senhora Aí, Dacil, baixou Por que eu nunca ouviu sua voz? Isso, é Hoje eu não ouvi sua voz, não Hoje não, hoje ele tá moita Hoje ele tá moita Tá moita mesmo, não tá falando nada Ah, entendi Lembrou, lembrou, agora ele lembrou Agora sim Faz o seguinte, vai lá, guarda o seu armamento lá Vai lá, rápido Bom Agora eu lembrei Excelente Você tá experiente em consertar carro, né? Sim, senhor Vai lá consertar aquele lá Vai, aquele gedro lá, vai Sim, senhor Pegar a porta ali Porta? Porta? Olha, olha É, ele gosta de porta, ele tá acostumado com porta É, ele é acostumado com porta Ele é profissional com porta Gente, gente, ele se inspirou nas portas de esquerda Com a profissional Pra viatura Nossa Nossa Brasil Meu Deus do céu Ele tá correndo, ele deu uma voltada na cara do Sargento Quase que ele deu uma portada na sua cara Vai lá, ô, general Positivo Pode subir aí também, Majo Sim, senhor Ai, demônio O Elisa O demônio eu peguei do senhor, viu? É, guerreiro, é isso Eu peguei do senhor, meu A gente só pega coisa boa Ih, rapaz, cadê o da porta? O Major, eu não sei o que ele tem, não Ele gosta de tirar umas portas aí que eu não sei Rapaz, não sei Cadê o guerreiro da porta? Ele vai me consertar aí, viu? E aí, ô, Conan Sabe por que que você tá aqui? Sim, senhor Eu dei você Por que que você deve? Fala com a base O que que você deve, guerreiro? Quase eu matei o meu pelotão, senhor Quase, mas tem isso também, né? Você tá achando que é isso, né? Ele tá incrementando mais uma Não, mas isso aí é comigo Comigo é diferente Isso aí é só com o tenente Mais uma coisa Tem mais uma coisinha aí, vai Lá lá, pensa, guerreiro Lá no passado Pensa Pensa, no passado Pensa, pensa Tiki-taki Não tão distante O relógio tá passando E o guerreiro tá pensando Não tão distante, senhor? Não tão distante Foi um pouco tempo isso aí Tem uma galáxia não tão distante, guerreiro Exatamente Não me recordo, não, senhor Quer ajuda aí pra refrescar? Memória, guerreiro Quero ajuda, senhor Vai lá, ajuda ele aí, desse Aê, guerreiro Vamos ver se ele vai acordar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom Olha lá, guerreiro Diga que o senhor bizonhou na rua aí Vai Já passei o bizu Passei até demais o bizu É, se ele não souber dessa Agora já era Não tem nem condição Na rua, senhor? É, na rua Mentira, que ele não vai saber que ele fez merda Ele tá, ele tá atorando Não me recordo, senhor Impossível, impossível A merda foi tão grande Não tem como você esquecer disso Vai, vai Você vai lembrar Você vai lembrar Sei Eu ainda não me recordo, senhor Não tem como, não tem como Não tem como você não se recordar disso Se você não se recorda disso Acho que ela tem que ficar mais tempo ainda na cadeia É impossível isso Olha, guerreiro Você não tem ciência de uma mizanhada braba Que aconteceu na rua Que fez todo o EB Ficar pra lá e pra cá Aqui eu tomei tiro por causa disso Não tá ciente Não, senhor Nossa, tem condição Eu quase falei o que era pra ele É, impossível Tem condição não Olha, guerreiro Tem condição não Tem que lembrar na porrada Tem que lembrar na porrada O que você perdeu, guerreiro? Você perdeu alguma coisa que não é sua O que você perdeu, vai A QSV, senhor Ah, era a porrada Era a falta da porrada Faz porrada, viu, guerreiro Vem, vem aqui, vem Eu tava esquecendo Já tava me devendo há muito tempo já Pra você lembrar Pra você trancar a VTR Ô, filho O EB tá em guerra Não pode estar tomando prejuízo, não Vem uma QSV daquela lá É mais de 200 mil E blindada ainda É a blindada É a blindada? É mais de meio milhão, então É a blindada Demônio É aquela que toma tiro e nada Eu não tomo nada Desgraça do meu ódio Vá refletindo aí Agora Pensa aí, guerreiro Você vai fazer aquilo lá Ou você vai deixar ele até amanhã? Ah, mas esse aí tem que ser até amanhã O guerreiro da porta coloca, né? O guerreiro da porta coloca Esse aí tem que ser até amanhã Não, tá doido? Um blindado, um blindado é caro É Não, blindado é... A gente não recuperou o blindado não, olha É, recuperamos É, recuperamos É, recuperamos É, recuperamos Bom, bom Ele não sabe disso Nem precisa saber, velho Consertou? Aí, ó Mais uma porta pra você consertar Vai Mais uma porta Essa viatura aí é da saúde Não, era um carro normal Que a gente tava treinando lá Era um carro, meu É, positiva Mas é que eu vou dar prioridade Hoje é terapes um, hein Vai consertar aqui E depois vai O vidro do outro Vai Doido, bicho trouxa Então é isso aí, guys Espero que você gostasse do vídeo Deixa o like, compartilha Prendemos um palhaço lá Que perdeu a VTR aquele dia Valeu, falou Até a próxima Olha só essa desgrama, velho Até o próximo vídeo E fui, velho Tchau